Bola chegou a ser tocada pelo João Gabriel, o Rodrigo Mendes batendo nessa bola. Denilson. Embora levanta a drag grande área, toca ele cabeça, bola direto pra fora, só tiro de meta. Olha só o Internacional bem na velocidade, Fabiano vai tentar o cruzamento, bateu direto, bola cruzada, Clemer consegue a defesa. Que boa chegada do Internacional mais uma vez pela direita. E parte da torcida do Flamengo, Lucas, está utilizando Gilmar, na geral aqui do Maracanã. Estão em uma das cabines de rádio e TV. Aí o chute do outro, olha o toque de cabeça, bola pra fora, o Clemer apenas acompanhou. Sérgio Silva também tá dentro da área pra tentar a cabeçada, veio o cruzamento, bola fechada, Sérgio Silva de cabeça, defendeu o João Gabriel. Tem o Maurinho de novo, mas ele afunila o jogo. Olha a tabela, saiu, hein? Marcelo, rolou, bola pro Fábio Baiano, bateu cruzada em cima do João Gabriel. Foi uma defesa dificílima do João Gabriel, tá aí a repetição pra você. Olha o lançamento, Clemer foi obrigado a sair, tocou de cabeça, olha só o do Dunga, por cobertura vai fazer, bola pra fora. Dunga com muita inteligência, tocou por cima, né? Viu o goleiro adiantado, o Clemer tava fora do gol, tocou por cobertura e errou por muito pouco. Tá aí a repetição, olha só, olha o Almi receber nessa bola, tem o Fabiano aberto pela direita, o lance é bom. Olha o toque, pode sair o gol, o Clayton bateu cruzado de novo. E outra vez chegou com muito perigo, olha a repetição. Sobra de novo é do Internacional, tá valendo, em condição legal, Fabiano já tá dentro da área, Clariore, o toque, Clemer. Toca mais atrás com o Leandro Ávila, todo o Flamengo praticamente no campo de ataque, hein? Olha o Caio, dominou na perna direita, bateu em cima do João Gabriel. Leandro, bom lançamento, hein? Pra chegada do Juan, bateu! É do Flamengo, o Juan se projetou, foi pro campo de ataque e fuzilou o goleiro João Gabriel. Tudo isso com 20 minutos no segundo tempo, consegue o seu gol aqui no Maracanã, e que belo gol! Tem o Celso pedindo dentro da área, o toque um pouco mais atrás. Olha o Fabiano, condição legal, tocou! Gol! É do Inter, Fabiano com a número 7. Ele tinha condição legal no lance, o passe foi pra ele, tocou na saída do Clemer, 37 minutos do segundo tempo aqui no Maracanã. Um para o Flamengo, um para o Internacional. Olha o Celso caindo pela direita, lançamento é bom pro Fabiano, hein? Ganhou do Maurinho aí, do Fabiano pode fazer o toque, Lúcio Flávio vai tentar, tentou de letra em cima do Clemer, do Leão, vai a loucura porque era o gol da classificação, hein?